Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrela do DPS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Mano, seguinte, hoje tem Barcelona e tem as oitavas de final da Europa League, beleza? Eu acho que eu vou jogar ela toda, vai dar pra jogar esses 5 jogos hoje, já que eu tô gravando um dia antes. Então vai dar tempo de upar, beleza? Então eu vou jogar o Barcelona, o Real Betis, o jogo de ida contra o Nice e o jogo de volta contra o Nice. E essa 30ª rodada aqui contra o Almeria, beleza? Enquanto isso a gente vai disputando a La Liga também junto com o Barcelona e o Almeria e o Betis, beleza? Vamos disputar esses 3 jogos aí, um direto e dois indiretos contra o Barcelona, beleza? É isso aí, vamos lá, estamos 6 pontos atrás do Barcelona apenas. Eita mano, a janela aqui que tá osso né? Beleza, o era lá então. O jogo contra o Barcelona, estou escolhendo como um titular, setinha boa, amarela. Boa lá né velho. Ó, sou capitão. O Ibra tá bom também. Isso aí, minha dupla de ataque da Europa, mano. Cê é louco. Bora lá. Vamos lá, não tive nenhum ensino de entrada, a GQT. Vamos lá. Tá bom. Bora lá, o débil da Liga Espanhola. Os dois primeiros lugares. Líder, vice-líder. Já ganhamos o Atlético do Barcelona já na Copa do Rei, eliminamos ele. 3 a 1 no agregado. Ó, 3 a 0 na verdade. Vamos esperar que a gente ganhe aqui de novo. Boa. Ah, velho. O cara me deu um esbarrão ali. Boa. Ah, achei. Fazendo um milimétrico aqui, não deu, mano. O cara me deu um esbarrão aqui, não deu um esbarrão aqui, não deu um esbarrão aqui. Ih, entrou logo o Neymar, velho. Merda, hein. Boa. Boa, isso aí. Vamos lá, gente. Que isso? Ô, juiz. Ah, mano. Fui falta aí, velho. Boa, mano. Será que vai? Ah, goleiro. Boa, mano. Tinha que estar no susto porque não tinha espaço. Mas não deu muito certo, não. Boa, boa. Terminou o primeiro tempo. 0 a 0 é o jogo difícil. Essa zaga tá pesada, mano. Tá louco. Dá pra passar, não, mano. Tá difícil, tá. Mas vamos tentar aí. Vamos tentar furar a defesa aí. Atlético tá bem no jogo também. Tem a defesa muito boa. Bora lá. Boa. Boa. Boa, mano. Bramovic ganhou no corpo. Só fazer. Golaço, mano. Nossa, que passo, mano. Foi o passo de quem? Do Coco, eu acho. Nem sei. Mas tá lá. Ibrahimovic, mano. Uh. A 0. Boa. Olha só. Eu achei que não ia ganhar, não. Mas o Pequeno já deve estar... Não aguenta com o Pequeno, né? Com o Bramovic, né? E tá lá no cantinho, mano. Uh. A 0 o gol do Ibra. Boa, Ibra. Ô, Ibra, passei. Boa. Impedido, maluco. Vai, Ibra. Não, velho. Eu posso tocar na frente, Samuel. Eu tenho mania de ficar tocando no centro do jogador quando perto do triângulo. Tem que tocar na frente. Pô, perdi um gol ainda, velho. Boa. Caraca, muita gente, velho. Vai, Ibra. Ah, mano. Caraca, muita gente, velho. Nossa, Barcelona é apelão, vai cair na defesa. Os caras cheios de equilíbrio, velho, em três em cima de mim. Caraca, tá muito difícil fora essa defesa, mano. Não vai dar, não. Barcelona tá muito apelão com a defesa hoje, velho. Tá bom, sim, 1 a 0. Tá ótimo, tá ótimo. Uh, menos três pontos de desvantagem do Barcelona. Boa. Caraca, agora sim. Tô acreditando na Liga de novo, velho. Ó, início, Ibra. Ex-companheiro de equipe. E tá lá, mano. 1 a 0. Mesmo assim, sem fazer nada, eu ainda fui o melhor jogador. Tá bom. Beleza, mais evolução aí. Dribble de... É, velocidade 98 e... Trabalho em equipe 95. Beleza, agora o jogo contra o Real Bet. É... Estou meio cansado pra jogar. Mas vai assim mesmo, né, fazer o quê? O calendário tá muito apertado ainda, cara. Só vou ter descanso contra a Almeria mesmo. E vai ser assim, né. Então, bora lá. Fazer essa partilha aí. Contra o Real Bet. E salvamos, cara. Torcer pro Barcelona perder aí. Tem que jogar toda hora secando o Barcelona, velho. Nosso trabalho a gente tá fazendo já. Agora... Tem que secar o Barcelona direto, mano. Então, vamo lá. E a bola já rola. Boa. Aqui mesmo. Toma! Já mal começou o jogo. Já roubei a bola e saí correndo, filho. Saí correndo. É o jeito e tá lá, mano. 1 a 0. Boa. Olha só. Saí roubando já, filho. Não fiz contato físico. Ah, não puxou xixi do gol. Dois minutos de jogo. 1 a 0. Boa. Ah, vem pedido, cara. Olha só o passo, mano. Por pouco também. Vamo lá. Segundo. Boa. Os trancos e barrão que foi, velho. E tá lá. 2 a 0 contra o Helbet fora de casa. Já, mano. Helbet caminha pelo 11. Sempre faz gol em nós no início, né? Mas tá lá. Hoje não tem vez pra eles, mano. 2 a 0. Dois gols meus. O do capitão número 11. Samuel. Olha aí. De cabeça quase, mano. O que vai, hein? Boa, Cervantes. Opa, redominei aqui já. O Guilherme jogou completamente errado. Passa o que, hein, velho? Pô, Cervantes não passou, velho. Léo, né? Na verdade. Eu ia tocar ali. Boa. Nossa, o Felipe Luiz. Faz. Boa, 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 Boa. Deveu de palma ali, outro pega. Esse é mó da hora. Olha, pé direito travado. Olha o Léo, cara. Que isso. Se vai, aquele hit de costa já é mó da hora, velho. Mano, o Barcelona não tá ganhando por 1 a 0 do Málaga, velho. Caraca. Mano, quando o Barcelona pegar o Real Madrid, mano? Ah, se bem que eles já jogaram também. Não sei se for no primeiro turno ou no segundo, mas já jogaram já. Foi 2 a 1 pro Barcelona. Caraca. Tudo depende da gente mesmo, né, cara? Se... Se der um mole só, velho. Não se tá ferrado. Porque... O Barcelona nunca perde. Então... Se cair, ele não vai adiantar muito, não, mas... A gente tem que fazer mais a nossa parte do que olhar pra eles, então. Terceiro por uma queda, mas também não ficar secando direto, tá ligado? Nossa, será? Não. Olha só! Uh! Se eu chego ali a tempo, hein. Boa, Cervantes. Só fazer, moleque. GOLAÇO! Boa, minha assistência ainda, hein. E tá lá, mano. 3 a 0. 100% do Cervantes aí pra completar. Pra complementar a goleada, né, velho. Tá lá. Grande, velho. E tem a mesma idade que eu, né, velho. Da hora. Tinha nem pro... O Samuel, ele? Ele mesmo. Tinha nem pro Samuel, velho. O zagueirão da índia. Olha só, varovadilho. Boa, Coutoá. Defendeu com o ombro ali, mano. Sem querer, mas... Tá valendo. Boa, aí. Terminando meus pés. E tá lá, velho. 3 a 0. Grande jogo. Que resultado, hein, velho. A pessoa se malaga empatou, mano. Caraca. Quem dera. É. Pode ser até empatado, né, mas... Se empatou, mas... Marcelo não fez outro e ganhou de 2 a 1. Ok, então. Beleza, galera. Agora o jogo contra o Nice. É, jogo pela Europa League, né. E é isso aí. Vamos lá, cara. Vou jogar esse jogo aqui. Talvez contra a maioria não jogue, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vamos lá. Oitavo de final da Europa League. Eu quero dar uma olhada aqui pra ver como é que vai estar, velho. Essas oitavas de final... Vai ter confronto bolado. Ih, é o Madrid e Arsenal, mano. Já? É. Provavelmente, se a gente for pra final, a gente vai pegar um deles, né, cara. Com certeza vai. Azei contra o Copenhague. Então, aterran versus Toulouse. Evian. Contra o Sampdoria. Liverpool contra o Lazio. Nice contra o Atlético de Madrid. Lyon versus o Passos de Ferreira. E PSV e Genoa. Hum, PSV é meu estilo. Já pensou se a gente for nesse final contra eles, cara. Vai dar merda, vai. Como é que tá a Champions League aqui, mano? A Champions League tá boladona também, hein. Caraca. Ó, Chelsea, Bayern. Manchester United de Inter. Núderlete, Groningen. Cara, Groningen tá na Champions League e o Atlético não. Que liga. Bizarro isso. Olha, Marcelo e Feyenoord. Manchester City e PSG. Juventus e Twente. CSK versus Barcelona. E Roma versus Valencia, mano. Deideira essa Champions também, hein, velho. Mara que só passa o time forte aí. Deideira o Manchester City e PSG tá perdendo o PSG, né, mas tá de boa. Bora lá, então. Jogo de ida contra o... O Nice vai ser jogo na casa deles. Bom, muito bom. Eu gosto disso, quando jogo na casa deles primeiro. Pera aí, mas vamo lá. Mano. Vamo lá. É... Saudações calorosas estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luís Freitas Lobo, que irá fazer a análise aos lanços do jogo de hoje. Olá Pedro, deixa-me também dar um grande abraço a todos aqueles que estão a ver. Sente-se aqui um grande ambiente neste ano. Dois grandes rivais que hoje se enfrentam, como tantas vezes aconteceu no passado. Muita emoção, os habituais jogos psicológicos, mas é aquilo que os jogadores farão no relevado, que decidem no final. E agora uma pequena divisão por parte do Luís Freitas Lobo. E eu aposto aqui no grande jogo, Pedro, porque são duas equipas que sabem defender e atacar com grande qualidade. Este é realmente um estado imponente, um ambiente extraordinário, ninguém fica indiferente. O que acontece? Atletico Então eu creio que vocês vão ser um pouco apelão Cheio de jogador jovem eles Cheguei aqui Nossa Podia ter virado em cara Tá bom O moço passou arrasando a trave Ele chegando, boa Felipe Luiz, travado em Isso aí mano Boa mano, de novo Felipe Luiz Guerreiro Ah, sem querer cara Olha isso De novo esse cara mano É a segunda vez que ele dá um chute assim Dá mole O cara tá querendo gol Vai 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 Bateu pro... Ah velho Quanto fraco Uma boa bola pela pancela Olha Bateu Ah mano Ospina Maldito carrinho velho Ah Houve a marcação depois do goleiro Quase não vejo isso mas tá bom Olha o meu pai Ai Isso mano Que susto Caraca, esse cara tá jogando bem velho Mente Segura vai a bola Envia a bola pro flanco Lembra Boa Aau right Caia Nada É, parece que o jogo de Deus fica meia 0x0 mesmo, cara. Acho que agora eu vou sair, tô muito cansado, cara. Não sai nada? Que isso? O bicho tá pegando mesmo, hein, galera. E agora eu não saí? Calma, velho, calma, sai daí, sai daí, velho. Isola, Courtois, isso. Boa. Vai, chute. Ah, haha. Era a última chance, Diego Costa. Ah, tinha que aproveitar, cara. Também se bem que não tinha nem ângulo, posso nem falar nada, né? Eu errei um chute sem goleiro. Tá bom, tá bom. Agora o ruim é se empatar lá na nossa casa com gols ainda, meu. Deve me ferrar bastante. Mas tá aí. 0x0, ficou o jogo de ídolo. Falei, cara, os caras são muito, muito fortes. Não tem tradição, não tem nome, mas... Aqui no PES tem, velho. Aqui no PES eles são um time máximo. Aí, como eu esperava mesmo, cara. Não fui convocado contra o Almeria. Cara, esse técnico é muito bom, né, velho. Eu gosto muito do Diego Simeone. Isso aí, tá muito 30º, muito 30º. 3º lugar no ranking de clubes europeu. É isso aí, ó. Deixa eu ver onde tá os caras aí. O Barcelona tá em 7º, carrozeiro, hein. Mano, pra mim esses times aí nem devia eu estar, tá ligado? Pelo menos esses... Se esses times estão aí, eles pelo menos podiam ter uma liga, tá ligado? É injusto os caras... Os caras tá aí. Esse time que... Até o 6º lugar aí, ó. Nenhum desses times tem uma liga no jogo, então... Acho meio injusto esses caras estar na tabela, já que eles não têm uma liga, né? Aí é muito fácil simular resultado pra eles. Mas vamo lá, cara. Ó, Atlético de Madrid. Se não ganharam da Almeria, na moral, cara. Eu vou ficar muito bravo. Tem ganhado a Almeria e isso é com o Barcelona, pô. Vamo lá, vê como até que foi o jogo. Por favor, por favor. Ganha, ganha, ganha. Isso. Sufoco, mas ganhamos. 3x2 foi o jogo contra o Almeria. Tá ótimo, tá ótimo. Vamo lá então jogar esse jogo aqui. É jogo de volta contra o Nisse, agora em casa. Vamo tirar 0x0 do placar, véi. Pelo amor de Deus, que seja vitória. Que se a gente empatar, mano. Com gols. Cês tão ligado que é derrota, né, véi. Vamo lá, não conseguimos buscar o resultado em casa. Eu vou jogar como meio ofensivo, beleza? Tá bom, tá bom. Só vamo. Saudações calorosas estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luís Pretas Lobo, que irá fazer análise aos lances do jogo de hoje. Olá Pedro, deixa-me também desejar as boas-vindas a todos os espectadores. É um prazer estar aqui. Como vês o desafio-lar desta encontra, Luís? E eu aposto aqui no grande jogo, Pedro. Porque são duas equipas que sabem defender e atacar com grande qualidade. Este é realmente um estado imponente. Um ambiente extraordinário. Ninguém fica indiferente. Stefano Fernandes. É o árbitro de hoje. Só se ir embora, filho. Botar os caras aqui de branco, não confundir no mapa e vamo lá. Uh, só vamo Atlético, só vamo. Mario Suárez. Samuel. Eu posso ter completamente descansado, cara. Vai fazer um estrago aqui, hein, hoje. Boa. Faz. Ah, mano. Os caras sempre estão travados. Boa. Obrigado. Aí, faz. Alguém, mano. Pelo amor de Deus. Faz esse gol logo. Não, eu faço, então. Toma. Toma, Spina. Aqui sou eu, rapaz. Na nossa casa. Ou no Emelie, não sei. Não sei o que a gente tá jogando no Emelie até agora, mas tudo bem. Não tem jeito pro Nice, velho. É nóis aqui, rapaz. Toma. Lá no cantinho. Sem chance para os pinos, sem chance para a zaga. E tá lá, mano. 1 a 0. Em cima do... Nice. Olha. E aí, marca o cara. Isso, mano. O cara não pode marcar gol aqui na nossa casa, não, velho. Sério mesmo. Sério é o mesmo, nego. Boa. Tinha até que voltar ali pra dar um... Um suporte defensivo, velho. Boa. Não conseguiu aguentar a posse de bola. Não, velho. Deixa o cara sozinho, meu pai. Isso, bate tudo torto. Tá ao lado, pra cruzar. Está na área de penalti. Boa. Que tabelinha, hein. Que tabelinha, velho. Caraca, eu curti. Olha só. Boa. Boa, velho. Que passe excelente, hein. Bom, toma. Obrigado pelo passe, mano. Uh. 2 a 0, velho. Pareci no momento certo. E o passe foi certeiro, cara. Certeiro mesmo. Valeu quem deu o passe. Não sei se foi o Coco, mas... Tá lá, velho. Grande gol. 2 a 0. Na cara do gol. Não te perdi. Sozinho ainda, com o goleiro? Tá louco, hein. Vou ver quem deu o passe aqui. Foi o Leo. Muito obrigado, Leo. Grande passe seu, velho. Boa. Aí, terminou o primeiro tempo. Grande jogo nosso até agora, né. Vamos lá, velho. A gente não pressionou nem deixando isso não empatar. Sei que eles vão buscar. Mas isso aí, vamos lá. Ô, Juanfran. Bom passe do Juanfran. Perigosa essa bola, velho. Caramba, hein. Olha só. Eu até ouviu a subir da trave. Olha. Apanhou ali a bola e pode partir para o golo. Olha os cara. Isso. Caraca, travou na hora certa, velho. Na moral, aí. Que zaga, velho. Olha isso. Ô, reflexo. Desperdiçou aquela oportunidade. Mano, nossa defesa tá muito boa, na moral, velho. Recupera a bola. Boa. Só fazer, moleque. Uh, tá bom, tá bom. Procura alguém na área. Os caras chegando. Dominou, cabeceou e tomamos, velho. Ah, pelo amor de Deus. E agora o que o bicho vai pegar, cara. A adrenalina vai começar agora, galera. 81 minutos. Jesus amado. Só me ajude. Caramba, velho. Mas que... Depois dá um mole desse. Tá lá, corte os caras. 2x1. Mano. Se não entrar, boa lembrança, cara. Entrar mesmo. Vamos lá, Zége. Vamos lá, mano. Acredito. Sem enrolar o jogo, cara. Isso. Boa, boa. Enrola, 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 mano. Agora a gente, com o atacado, a gente não tá fazendo muito, não, mas... Bora, 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 bora. Isso. Ah, cara. Por que tu não foi na bola, velho? Vixi. Deu merda. Ou não. Eu não, eu não. Dá nem mim, dá nem mim. Isso, garoto. Boa. Que isso, velho. Marcação dos caras. Boa, acabou. Ó, meu coração ficou até acederado agora, cara. E um gol que a gente tomasse agora é a eliminação, tá ligado? Que isso, hein? É. Isso é futebol. Beleza, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e seu favorito, mano. Isso ajuda bastante. Se você não é inscrito no canal e tá vendo o vídeo até agora, mano. Mano, não perca. Já se inscreve aí. E aproveita e ativa todos os... Ativa todos os sininho. Ativa o sininho pra não perder. Nenhum vídeo, beleza? Já você já fica sabendo a hora quando tem vídeo novo. Geralmente eu posto aí vídeo sempre oito horas da noite, beleza? Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, mano. Valeu, falou. E fui, mano. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí